Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! E hoje é o X-Tag Force 2 montando decks e eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal assim pra tá crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força E galera, vai tá aparecendo pra vocês aí a lista das cartas, tá? De onde vem cada carta em cada pack aqui no jogo E lembrando né, que dá um trabalho do caramba fazer a decklist, então quem puder deixar um like aí pra dar uma ajuda no canal Eu agradeço demais galera E pessoal, é o seguinte, estamos hoje aqui com um deckzinho de destruição, cara, um dos top decks aqui do Tag Force 2 Porque a gente tá naquela maratona de destruir os Obeliscos né, enfrentar os Obeliscos E eu estou montando os decks mais apelões que eu conheço, que eu tenho aqui no canal, beleza? E o deck Destruction foi um que eu montei no Tag Force 1 e agora eu tô fazendo no 2 No 3 eu ainda não montei, mas futuramente, tá ligado? Futuramente eu vou dar uma montada lá, beleza? Então vamos lá, vou passar a carta por causa aqui pra vocês verem como é que tá esse deck E cara, deck Destruction é muito legal, cara, jogar Principalmente se você enfrenta decks apelões, tá ligado? Se você enfrenta decks apelões, ele tanca bastante Aí Tá aí galera, esse é o deck, é um deck bem simples, mas bem poderoso, tá? Esse deck aqui ele consegue destruir facilmente o deck de qualquer oponente Então vamos lá, vamos enfrentar aqui Vamos enfrentar aqui o próximo Obelisco, tá? No vídeo passado a gente enfrentou o Dante, eu acho, né? Foi o Dante, que é o cara que usava deck de fogo, né? E agora vamos continuar aqui na lista É, o próximo da lista não... Eu acho que é o Trulli, eu acho, alguma coisa assim Deixa eu dar uma enfrentada aqui pra ver com quem é Cadê? Aqui ó, Trulli Esse é o Trulli, teve o Dante, que eu enfrentei vídeo passado E agora o Trulli Depois o Seidina e o resto Caramba, o Seidina eu perdi quatro vezes, mano Eita, que esse aí vai ser problema, tá bom Vamos lá, vamos começar a enfrentar o Trulli aqui Ondas Crescentes, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que é o deck desse maluco Ondas Crescentes, Trulli Maravilha, vamos ver se ele vai conseguir tancar meu Deck Destruction Beleza, Ondas Crescentes contra Deck Destruct Eu ia colocar Destruction, só que não Cube, tá ligado? Eu coloquei Destruct É isso aí Maravilha, galera, maravilha Primeiramente eu vou baixar o Zumbi Larápio Já veio aqui, vou ativar o Servo do Coveiro Beleza, ele não coisou E agora eu vou botar o Defensor E passar o turno Assim que ele me atacar, ele já vai perder a primeira carta, tá? Tá, vamos lá Ele teve que descartar a primeira carta Ele vai tomar o dano de batalha agora e vai descartar mais uma Aí, segunda carta Começamos a destruir o deck dele E já veio duas Minhocona, maravilha Vou colocar aqui a Minhocona e passar o turno Ele vai puxar uma carta a mais Por conta do Defensor, tá? Tá, ele baniu Invocou o Arcunda aí Nossa, ele trouxe o Mobius Ah não, por favor, não ativa o efeito Eu acho que ele não ativa não, né? Quando ele volta É, só quando ele é invocado Tá bom, mais cinco cartas do topo deck Do deck dele Nossa, ele conseguiu destruir o meu Defensor Ferrou Se não vier uma carta de travar o jogo agora, eu estou ferrado Caraca, mano Eu tomei muito dano Nossa, o Zumbi Larape, caramba Ih, perdi, cara Eu não acredito Só porque não veio uma carta para travar o jogo É sacanagem, viu? Nossa, cara Não veio uma carta para travar o jogo, mano Aí eu acabei tomando no Rabicó Caraca, ele passou pelo meu Defensor O Defensor é quem estava travando o jogo, tá ligado? Tá, destruí doze Onze É, ainda deixei o deck dele com onze cartas, tá ligado? Beleza, vamos fazer outro duelo aqui contra o O Trolley Vamos lá, vamos lá, Trolley Revanche, meu querido Que este duelo aqui foi só para a gente Aquecer, tá ligado? Pô, cara Tomara que venha uma carta armadilha para travar o jogo Ou mais com armadilha, tá ligado? Caramba, o cara conseguiu passar pelo meu Defensor, mano O Defensor é quase, sei lá Impossível dos caras passarem 2700 defesas Ah, agora veio Caramba, um zilhão de cartas para travar o jogo, né? Maravilha Vamos lá, deixa eu botar essas duas aqui Essa aqui ela vai me ajudar bastante se ela continuar em campo, cara Agora o problema é que ele tem um Monarca também, né? Nossa, cara, que filha da mãe Não, vou negar Vou fazer ele puxar uma carta Eu não quero que ele tire meu Neon Gravítica, não Tá bom É o Verme Agulha? É, pode deixar, cara Pode deixar ele atacar o Verme Agulha Sem problema Cinco cartas de topo deck dele foram para o cemitério Ah, não, não vai ativar ainda, não E ver o Zumbi Larapia, maravilha É uma pena que eu não vou conseguir usar o efeito dele agora, né? Quando eu atacar diretamente ele Ataca diretamente com o Espírito da Chama Beleza E passar o turno Pronto, já tem o Zumbi Larapia e já tem o Neon Gravítica Não, não, cara Caramba, botou um Monarca, velho Que droga, destruiu minhas duas cartas Que merda, hein? Agora vou ter que dar uma travada no jogo e esperar alguma coisa vir Nossa, maravilha Vamos lá, deixa eu botar aqui o Espírito Furioso Vou atacar Sem atacar diretamente Tá, e agora eu vou ativar a Jaula do Metal do Pesadelo É isso aí, eu vou ativar logo a Jaula Primeiramente a Jaula, né? Depois eu coloco outro Tá, ele coloca esse desgrama Caraca, cara Mano, você é doido, fica muita apelação com essa carta Vai ser um miruca Tá bom, vou colocar aqui o Inseto Motosserra Eu não consegui atacar, né? É, não consigo não Então vai Beleza, saiu aí a carta Veio o Marshmallow Boa, já dá pra travar o jogo Vamos lá, vou atacar aqui Tá bom, vou atacar esse aqui Essa menininha Ele vai puxar uma carta Vou atacar diretamente com o Espírito Furioso Infelizmente eu não tenho o Zumbi Larápio, né? Ficaria bem legal se tivesse Bem, fase 2 Vou ativar aqui o Mensageiro da Paz E é isso Tá, ele não consegue me atacar por conta do Mensageiro Vou pagar 100 pontos aqui do Mensageiro Eu também não consigo atacar nem com o Espírito Furioso Ah, eu consigo não Passar o turno Beleza, deixa ele invocar Sem problema Eu vou guardar essa Calma aí Esse é o Goblin Larápio Tá, pode deixar o Goblin Larápio Não tem problema não É... Vou pagar 100 pontos do Mensageiro Eu vou guardar o... O Suborno Biscuro Pra caso ele tenha alguma carta Que destrua a minha... Destrua o meu Mensageiro da Paz, tá ligado? Só por enquanto Enquanto não vem uma carta boa pra mim Invocação Gemini, caramba Tá bom, galera Eu acho que eu dei uma cansada Acho que eu vou... Próximo turno eu não vou pagar o Mensageiro da Paz, cara Eu vou atacar diretamente Ele vai ficar com 3100 E eu vou colocar outro Servo do Coveiro aqui Pronto, vou passar o turno Pronto, eu não vou mais travar o jogo Nossa, eu posso travar pra mim Não, não vou pagar não Vou baixar aqui o Moro da Luz Reveladora E vou começar a limpar o campo dele Qual que é o efeito dessa menina? Quando esse monstro... Deixa um monstro indo pro cemitério Descarta a carta ali Tá bom, deixa eu tirar essa menina Que ela é problema Tá, ele vai puxar mais uma carta Vou atacar diretamente aqui E ele vai ficar com 3100 Já vai dar pra mim tirar o Monarca É, eu vou passar o turno Vamos ver o que ele vai fazer aí Tá, passou pra defesa Teve que descartar duas cartas Não, não vou deixar ele atacar É isso aí, ataca mesmo Beleza, tomou 1.000 Perdeu mais duas cartas Opa, calma aí Meu controle parou de funcionar Calma aí, controle Não, não vou ativar não Vou deixar ele puxar mais uma, tá? Sem problema Vê o Malfin já, boa Já vai dar pra mim destruir o deck dele quase por completo Deixa eu atacar aqui o... Ah, na verdade dá pra me ganhar, né? Ataca diretamente Caramba, deu pra ganhar Maravilha, galera Derrotamos aqui o primeiro O Trully Aí foi bem complicadinho, hein? Derrotar ele Caraca Tancou legal o deck de destruição Beleza, beleza Vamos pra próximo personagem aqui Vamos ver quem é aqui o próximo da lista Duelo livre Tá, Dorothy, não Sai pra lá, Dorothy Tá, mas deixa eu dar uma subida aqui Aqui, ó O próximo é o Seidina O Seidina Eita, Seidina Eu tenho quatro derrotas contra ele Caramba Luz regente Caramba, é o deck de luz, cara Beleza, vamos enfrentar Vamos lá Cai pra dentro, Seidina Cai pra dentro, meu filho Vamos ver se tu vai tankar o deck de destruição Beleza, luz regente contra deck de destruição Vamos ver como esse sai contra mim Nossa, já veio carta de destruição Mas eu tô com marshmallow, cara Não vou fazer isso Nossa, só tô com carta boa, cara Esse bicho aqui é muito bom, cara Eu vou dar uma segurada, vai Passar o turno Vamos ver o que ele vai fazer Tá, vou ativar aqui o zumbi larápio Beleza, atacou o marshmallow Tá bom, ele tá com quatro cartas Eu vou destruir Peraí, ele tá com quanto de ataque? 1700? Caramba, eu posso atacar com o carniceiro do bar Peraí Vou atacar com o carniceiro do bar Pra ele puxar duas cartas Beleza, descartou uma e puxou outra Agora vou fazer o seguinte Vou ativar a carta da destruição Ele vai descartar seis Vai puxar seis Mensageiro da paz, boa E outro zumbi larápio Maravilha Passar o turno Se ele ativar um revstorm Eu já tenho o suborno obscuro Suborno obscuro Maravilha Vai não, rapaz Sai fora Vou ativar aqui o zumbi larápio Outro Roubo oportunista Tá bom Ele só vai ficar me curando, cara Tu se ferrou com esse roubo oportunista Só vai ficar na cura violenta Vamos lá Tá, ele sacrificou os dois Nossa Caramba, o criador Tá, puxa mais Isso, puxa mais uma carta, cara Maravilha Quanto de ataque? 2000 2000 de ataque Tá, passar o turno Beleza, por enquanto tá de boa, cara Tá, ele voou com outro Puxa mais uma É isso Ele tá se destruindo, tá ligado? Nossa, maravilha O defensor Vai puxar mais carta ainda É isso aí, meu filho Puxa mais, puxa mais Quanto mais, melhor Tá, invocou o materialização do criador Puxa mais uma Tomou Descartou mais duas Descartou duas Nossa, veio outro defensor O cara vai descartar mais duas E vai puxar mais uma Passar o turno Puxou mais uma Puxou outra Ai, meu controle Ô, controle, meu filho Para de desconectar Aê Beleza Tomou mais duas Descartou mais duas Nossa, ele conseguiu passar, cara Caramba, é chatinho Quando eu passo pela defesa, hein O maravilha Servo do Corveiro Eu não vou Eu vou ativar aqui o Mensagem da Paz Porque eu não quero que ele Ah, desgramado É, podia ter ativado, né O suborno obscuro Agora já era Tá, vale Puxa mais uma Ele vai destruir meu Caraca, que sacanagem De bistroboot Alguém tem mil e oitocentos ou menos Não Ele teria que dar o dano de batalha, né Tá, passou o turno Inseto motosserra Se o inseto motosserra fosse de luz Ah, mas dá para me atacar com ele Vamos lá Atacar aqui Dá para atacar esse aqui, ó Ah, não Vou negar Vou negar Puxou mais uma Puxou mais uma também Com o inseto motosserra Descartou duas Puxou mais uma Passar o turno Se ele me atacar Ele puxa a última casa do deck Tá, eu vou causar Borg Puxou a última Ele puxou a última Casa do deck dele E agora Já o lado do pesado Ele nem precisava Só passar o turno Que eu venço Derrotado Do deck out Vamos lá Vamos lá Vamos para o próximo Vamos para o próximo Que está divertido jogar com esse deck, cara Sim, galera Podem esperar que essa semana Vai vir só deck foda, viu Essa semana só vai vir deck poderoso, cara Eu estou reunindo aqui Os melhores decks que eu já montei Aqui no canal Para remontar aqui no Tag Force 2, tá? E essa semana vai ser só Socão na boca Tá, deixa eu botar aqui na lista Três Seidina, né? É, fortinho até, cara O deck dele Só que não foi páreo Para o meu Deck de destruição de deck Vamos enfrentar agora o Woody É, vaidade maravilhosa Ih, rapaz Vaidade maravilhosa Lá ele Vamos lá enfrentar o Woody Amigo, estou aqui Vaidade maravilhosa Qual será esse deck, mano? Tá, beleza É, deixa eu botar o servo do Coveiro Já vou botar também aqui a minha Ocona E beleza Passar o turno Aí, maravilha Já perdeu uma carta Já perdeu mais cinco Ih, olha só quem tem no deck dele, cara Luz da intervenção Maravilha Ah, maravilha não, cara Vou perder efeito do Malfin já, mano Droga Peraí que eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o Inseto Motosser E vou tirar esse bicho dele Esse lobo genericamente alterado Que inclusive é uma das cartas aí Dos próximos decks, hein Já vai o spoiler Não, Break Control não Ah, filha da mãe Caramba, que desgraçado É, pelo menos eu vou puxar uma carta, né O Inseto Motosser Pelo menos isso A Inseto Cartas da destruição Peraí, cara Que que eu vou fazer É, eu vou baixar o Verme Ele tá só com três cartas Vou baixar o Verme Tá de boa Esqueci dessa luz da intervenção Caraca, eu dei essa carta, cara Pô, eu devia ter baixado o Defensor e ativado, né Tá, eu vou deixar o próximo turno, vai Já fiz bosta, já Tá, eu vou com a fusão aí Essa fusão, ela tem um efeito, né Tem um efeito até que meio apelão Não tô lembrado Tá, vem o Zumbi Beleza Qual é o efeito desse bicho? Nossa, que merda, cara Não posso invocar monstros É Não posso invocar monstro com face pra cima Nossa, que estratégia pelona, hein Caraca Da hora, gostei Tá, vou fazer o seguinte Vou colocar aqui o Zumbi Larápio E vou ativar cartas da destruição Beleza Eu não posso ativar Não posso ativar monstro Não posso invocar monstro Deixa eu tirar esse bicho, cara Nossa, que merda Fodeu Caraca, perdi, cara Não tenho o que fazer mais Tá, deixa eu ativar aqui o Zumbi Larápio Caraca, eu não posso invocar monstro, mano What the fuck Ô, Deck Vem uma carta pra me salvar, pelo amor de Deus Senão eu tô lascado Nossa Veio Ai, meu Deus do céu, cara Caramba Que estratégia pelona, cara Aí, gostei, mano Legal, cara É uma pena que eu perdi, né Vamos fazer a revanche, então Cai pra dentro, Woody Gostei do seu deck, mano Beleza, perdi Vamos lá Vamos enfrentar o Woody de novo, cara Fazer a revanche aqui Você é foda, hein, Woody Sim, inclusive eu tenho que fazer a lista dos personagens que eu perdi, né Pra depois esmagá-los com meus melhores decks Tá, vai dar de maravilhosa Caramba, cara Que bicho desgramado Ó, aquela fusão é foda, hein Acho que dá pra fazer até um deck só com aquela fusão lá, mano Eu não sei nem qual é o bicho que faz aquela fusão Deixa eu ver se tem como É, não tem como ver o extra deck Ah, legal, mano Legal Tá, deixa eu ativar aqui o Beleza O ferão Nossa, negou o efeito dele Filha da mãe Luz da intervenção Caramba, que carta chata, cara Peraí, cara Eu vou garantir logo Eu vou garantir logo minha defesa, tá ligado Eu vou deixar esse bicho aqui Porque se ele invocar essa fusão de novo, tá ligado Eu não Caramba, cara Ah, tá O efeito dele é obrigado a atacar, né Maravilha Tá, fazer o seguinte Vou botar aqui o Você vai tomar tua serra e passar o turno Ah, você vê que ele vai atacar o Seifeiro, né Desgramado Safado sem vergonha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho que tirar esse bicho, cara Eu me sentiria mais seguro se tivesse alguma carta Pra travar o jogo, tá ligado Beleza, puxou uma carta E eu não posso invocar Tá bom Ah, não Esse bicho de novo, cara Putz Mara que ele não invoque a fusão, cara Se invoca fudeu Aí, maravilha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho que tirar esse bicho, cara Eu não posso deixar ele invocar essa fusão de novo Tá bom Ele vai Ele vai puxar mais Ah, não Vai descartar mais um pro deck Passar pra defesa Beleza Beleza, beleza, beleza Controlado Ah, não Esse bicho que ataca duas vezes Não, deixa eu travar o jogo aqui Vai pagar 3 mil Não Ah, que desgraçado, cara Esse bicho ataca duas vezes Esse mataza Tá servo do coveiro Beleza Não Caraca, mano Tu é muito chato Udy Vai tomar Se ele for com alguma coisa Eu perco Ah, não Não, não, não Então, galera É o seguinte Próximo vídeo Eu vou enfrentar esse Udy, tá Eu vou pegar um deck agora Que eu vou arregaçar esse maluco, cara Vocês não estão ligados Cara, o meu próximo deck Vai ser pra arregaçar esse maluco, mano Caramba, que cara chato, cara Que deck foda dele Mas enfim, galera Esse foi o deck de destruição, tá Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu Fui, galera Até mais